Pra partir fé Pra seguir chão Quem não vai Não encontra direção Pra sair pé Pro adeus, mão Quem não vê Só entende a escuridão Essa casa Foi a arca de Noé Me conduziu Pra terra firme Maré rasa É hora de descer O que a chuva proibiu O sol redime Ponta do pé Passos no pó Deus me dê fé Pra seguir só Guarde o sofrer O que é ruim Onde eu andar Cuide de mim E que ao seguir Eu escrevo ao novo O fim Ponta do pé Passos no pó Que Deus dê fé E não deixe só Quem eu amei Ame sem dó Quem eu deixei O de melhor Guarde da dor Quem esteve Quem esteve ao meu redor Essa casa Pra partir fé Foi a arca de Noé Pra seguir chão Me conduziu Quem não vai Pra terra firme Maré rasa Pra sair do pé É hora de descer O que a chuva proibiu Quem não vê O sol redime Ponta do pé Passos no pó Deus me dê fé Pra seguir só Guarde o sofrer O que é ruim Onde eu andar Cuide de mim E que ao seguir Eu escrevo ao novo Ponta do pé Passos no pó Que Deus dê fé E não deixe só Quem eu amei Ame sem dó Quem eu deixei Cuide melhor Guarde da dor Quem esteve ao meu redor Essa casa Pra partir fé Fui a arca de Noé Pra seguir noé Pra seguir noé Chegou-se Quem não vai Não conta direção Maré rasa Pra sair É hora de descer É hora de descer O que a chuva proibiu Quem não vê Só entende Só entende a escuridão Só entende a escuridão Só entende a escuridão Pra partir em fé Pra seguir noé Pra seguir noé Pra seguir noé Quem não vai Não encontra direção A sair A sair perto A sair perto Do adeusão Quem não vê Só entende a escuridão Pra seguir noé Pra sempre noé Pra seguir noé Pra seguir noé Pra seguir noé Obrigado.